Pênalti para a equipe da Canaã Olha, a equipe da Canaã vai bater o pênalti Pênalti para a equipe Trairi Canaã efetuar O juiz está fazendo muita hora para autorizar Autorizado, bateu, gol Gol para a equipe da Canaã, 1x0 Fechou, papai, estamos juntos misturados aqui Gol para a equipe da Canaã Na Arena Palmeira Atacadão das frutas, marcando aquela presença aqui Atacadão das frutas aqui É o show, o Convexões, o Alexis Pepe Só dá Atacadão das frutas Comprou uma carrada de abacaxi para vocês Segunda-feira, cliente do Atacadão O Convexões, o rei das roubas de Itapoca E Alexis Pepe, é show, papai